Estou em cima de você! Vou ter que te guivar um pouco. Eu preciso pegar ele de uma distância que ele tente vir de sniper. Por exemplo, essa. Não, não, não! O cara estava sem escudo! Como? O cara estava sem escudo, mano! Matou o Legacy num bastão? Eu matei o Legacy? O que é o cara da TheLag de 12 e eu... Dei só uma baquetada ali, assim, ó. Dei só uma batucada no... No Legacy. Ué, irmão, você está de boa? Ai, o irmão é melhor que eu. Não, vai embora, vai! Ah, cagar no mato? Vai cagar no... Cagar no mato. Vou dropar na minha caixa, será? Esse cara quer me grifar porque quer, né? Quer porque quer me grifar. Então vem, seu caganeira, véia. É o Legacy. Legacy! Eu vou te matar, Legacy! O Legacy tava me... O Legacy tava me esperando sair do Gulag. O Legacy tava me esperando sair do Gulag. Safado! Safado! Olha o Legacy me ligando de mim. Ô, seu desgratado! Desgratado! Ah, seu safado! Pô, você deu o Gulag mesmo? Não, eu tô falando do PQD, ô, porra. Ai, caralho. Ué, bora, eu ia jogar um solo aqui, mas bora, duozão. Onde que eles estão? Mano, não é possível alguém jogar desse jeito, cara. Não existe, mano. Onde que eles estavam? Mano, não existe, cara. Mano, tem um na casa e tem um em cima da pedra, em cima do morro, cara. Mano, não dá, velho. O cara é horroroso, o corvo. Só tá com o escopo nele, mano. Aí, ó, mano. Meu Deus, cara. Eu fui a única kill do mês, molecão, mano. Ó, cuidado que a lenda tá aqui nas montanhas. E aí, tá parecendo uma cabra. Ah lá, ó. Ah, ó. E aí, safado! Tomou a atropela do corvão, mano. É isso, velho. Ai, consegui subir. Ai, que susto, man, essa bala, mano. Ai, Legacy. Ai, que delícia. Janela de baixo, galera. Derrubei. Caralho, já deitei esse moleque umas três vezes, velho. Ih, tem, 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 tem! Que isso, cara? Toma, toma. Você gosta, né, safadinha? Toma. Tá de gosto, tá de gosto. Toma, safada! Eu nem conheci esse moleque, mano. Oi, menino. Tudo bem com você? Aí, ó. Ah, não, tem gente aqui! Não, vai, ó. Eu queria abraçar o meu filho e dá uns... Vem, Curvo, vem, Curvo. Vem, vem, Curvo. Vem, Choveia, vem. Vem, seu gostoso. Para, cara. Para, mano. Desculpa, Facebook. Esses caras aí, mano, estão tudo tortos hoje, mano. Toma, 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 vai, toma. Agacha, 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 agacha. Toma. Olha lá, os caralhos em cima, lá. Eu tomei um dedo, cara. Caraca, você é louco, mano. Parabéns. Que isso? Nossa, corvão do céu. Foi corvão. Ah, o quê? Vai aqui, ó. Quando eu olho para você... Eu fico queimadinho. Oi, o BF vai sair logo mais, hein? BF vai sair logo mais? Vai sair esse ano ainda, será? Ah, não. Agora tem a... A release dele lá, o... Sério? Nota pouco? Aqui, aqui, aqui. Você é azul? Boa, boa. Boa, boa. Azul no outro. Caralho, estunou nóis tudo, doidão, velho. Cara, rolou nóis, mano. Mano. Toma aí, passa, passa. Já era. Já era. Já... Nossa, três de guia. Clica, chavala. Clica, chavala. Você pegou aquele cara, Xavier? Dá para ressar, então. Em cima do negócio. Clica, Xavier, rápido. Vai atirar que eu resto o Legacy. Vai atirar que eu resto. Tá, tá, tá. Cair. É do lado de seis de... Aquele ali foi. Gente, o que é isso, velho? Olha o cara lá. Caminhão. Cara, caminhão. Putaço. Putaço, caminhão. Morri, mano. E isso aqui, cara? Não se mexe. Vou dar um jeito. Dá para a cara aqui. Ai. Fica... Não mexe, Legacy. Não mexe. Meu Deus, como que não pegou? Ai, amigo. Quer dizer, ele é mal, mano. Caminhão voou, velho. Deu o vejo, deu o vejo, caminhão. Mano, puta que pariu. O que está acontecendo, velho? Mano, mas que demônio. Esse aqui, cara. Ai, olha o cabelo aqui, caralho. Deu o vejo, deu o vejo. Foi, irmão. Desceu, desceu lá em cima. Desceu lá em cima. Desceu. 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 O que está acontecendo? Calma, calma, porra. Cadê o bonecão, mano? Está em cima lá, velho. Está lá em cima. Ele correu, ele correu. Eu vou lá ressar, vou ressar, vou ressar. Escondi, desceu. Desceu. O caminhão, velho. O caminhão passou por cima desse aqui, velho. Como é que sai, Smoke? Porra, os caras fecharam nós aqui, velho. Meu Deus. Ai, peidaram em mim, peidaram em mim. Nas costas, nas costas, nas costas. Não, não é possível. Calma, eu vou dar cover, eu vou dar cover. Ai, eu apertei o botão do Windows. Não dá, eu estou tomando tiro da frente e das costas aqui, ó. Tem cara aí que ser. Peguei, peguei. Olha, tem que ser, agora estamos safe, agora estamos safe. Resta o Gustavão, resto o Gustavão. Mano, o que é isso? Não, nem tem noche não nessa parte daqui. Essa aqui é a gunfight totalmente normal. O que é isso, cara? Isso aqui é totalmente normal, mano. Só deita, só deita, só deita, só deita, só deita. Só deita, só deita, só deita, só deita. Já vim com o rato. Desceu, 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 vai me finalizar. Vai explodir, vai explodir. Ah, vai tomar no cu, mano, na moral. Vai explodir tudo. O cara também morreu. Caralho, cara. Que porra é essa, cara? Tem outro, tem outro, lá onde pega o helicóptero. Lá onde pega o helicóptero, tem dois caras vindo. Dois vindo, Legas. Ah, não, aqui? É, aí. Aí, aí mesmo, dois. Tem esse, tem da direita. Mano, o que que é isso, velho? É o Brian. Ô, eu tô me sentindo um Nine, velho. Que porra é essa, cara? Que tanto de cara, velho. Ai, Mirinha, adolescente. Nossa, adolescente. Ô, tá bem. Ai, Mirinha. Ai, rapaz. Ai, esse grande. Não dá, velho. Meu Deus, meu Deus. Cara, o que que foi isso aqui, mano? Não, essa partida aqui, de 150 players, 120 era gols. Não.